Olá, eu sou a Débora Diniz e o que enquilharia esse momento de conversa sobre escrita, pesquisa, tudo da vida acadêmica, um pouquinho, mas especialmente pensando em quem está na pós-graduação, esse momento em que tem que se aprender tanta coisa e tão rápido, né? Eu queria conversar hoje sobre uma expressão que cada vez... Eu ouço muito, não sei se vocês já ouviram, que é as pessoas dizendo Olha, eu não consigo terminar no tempo, eu não consigo fazer o que estão me pedindo, porque eu sou muito perfeccionista, eu sou uma pessoa perfeccionista, então eu preciso de mais tempo, eu não consigo terminar, eu me cobro muito. E eu queria pensar, claro que essa pode ser uma expressão por uma falta de vocabulário, isso para expressar o que está acontecendo, então algumas vezes são outras coisas e nós usamos essa palavra, mas vamos imaginar que ela represente essa ambição contínua por fazer melhor, por não conseguir fazer uma pausa no processo. Eu queria talvez conversar sobre duas coisas diferentes. A primeira é entender que no final de uma graduação, do mestrado, de um doutorado, e depois de um doutorado, o artigo que você está escrevendo, o livro que você está escrevendo, são pausas de um processo. Então o fim único não é aquele rito que vai ser aquela tese, aquela dissertação, aquele livro, aquele artigo. É um longo processo. Então nós vamos fazendo pequenas pausas. Então talvez pensar como um processo maior e pequenas peças e mais simples que nós vamos resolver. Mas há um segundo lado de entender essa frase e essa expressão de dizer que o perfeccionismo, esse monstro da opressão, ela não é minha. São pessoas que trabalham no campo da escrita, vão dizer, olha, isso é um monstro de opressão em torno de nós. É como se houvesse um modelo daquilo que é o bom. E olha que forte essa palavra, né? É perfeccionismo da perfeição. E isso me assombra, isso me mobiliza, isso não permite que eu faça o que dá para fazer. E que vai ser bacana, e que vai ser bonito, e que é parte de um processo. Primeiro então, obviamente não existe essa perfeição. E quem sabe nós podemos abolir essa expressão. Eu não consigo, eu não vou, eu não saio, porque eu sou perfeccionista. Ou seja, fala disso menos como uma expressão que algumas vezes, algumas pessoas acham que é de orgulho. E talvez como um vocabulário para expressar essa opressão sobre o que parece ser ideal. E que nenhum de nós nunca vai fazer. Sempre um processo. E esse processo nós vamos fazendo coisas bacanas no percurso. Se você gosta da palavra perfeccionista, e acha que ela tem outras conotações, das quais eu não conversei aqui, escreve. Eu vou continuar conversando sobre isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.